. 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 10 de março de 2020, quando a pandemia se iniciou, eu fiquei dois anos com essa aula meio que guardada aqui no meu computador para a gente poder conversar. Como das outras vezes, eu vou fazer um paralelo um pouco mais diferente entre a ciência médica e a ciência espírita. Então, eu vou repassar algumas informações a respeito do meu conceito de saúde ou da minha visão sobre a saúde e eu vou tentar mostrar para vocês o que existe em relação a isso dentro da nossa nutriência. Então, essa aula vai ser dividida basicamente em duas partes. A primeira parte, na ciência, ou aquilo que a gente chama de ciência, hoje em dia. E a segunda parte, eu vou mostrar o que o espiritismo diz em relação à saúde. Sobre vários aspectos, ok? Então, vamos começar definindo o que é saúde. Por incrível que pareça, até 1946, a definição de saúde era simplesmente a ausência da doença. Então, se você não tem nenhuma doença, você é saudável. Em toda a evolução médica, bioquímica, patacológica que aconteceu aí nos primeiros anos do século XX, em 1946, a Organização Mundial da Saúde coloca, define, a saúde como um estado de complexidade mental e social. E não apenas a ausência da saúde, o que parece ser bastante lógico. Só que, essa definição da Organização Mundial da Saúde, ela ainda estava em concreto. Até 1977, Rindel cria o Conselho de Saúde em um modelo biopsíquico social. E é interessante porque, na primeira semana da faculdade, lá em 91, nas primeiras aulas, eles batiam muito nessa década de enxergar o cliente como um ser biopsíquico social. Não adianta você tratar o órgão, não adianta tratar o fígado, o coração, alguma. Você precisa tratar o ser humano como um todo. E você só vai compreender esse todo através da compreensão biológica, que a medicina faz parte, psicológica. Então, qual é o aparelho, como está o aparelho ambiental aqui? É uma coisa interessante e eu vou mostrar mais pra frente o porquê. O aspecto social. Porque se socialmente ele não tiver condições adequadas para se desenvolver, fatalmente essa condição social vai acarretar num débito ou num dano à saúde. Em 99, a mesma Organização Mundial de Saúde reforça essa condição, definindo de que forma? Que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, no encerrar aí no século XX, em 1999, a Organização Mundial da Saúde coloca o termo espiritual na definição de saúde. Olha só que interessante. E agora, no século XXI, eu voltei em graça porque eu acho que chegou o momento de nós encararmos a saúde como um modelo bio, psicos, sócio e espiritual. Eu acho que chegou a hora, pelo que eu vou mostrar aqui pra frente. Ente insoluble, não tem mais como separar a questão da saúde com a questão do espírito. Se o médico moderna não começar a enxergar que a grande maioria ou quase a totalidade das doenças tem origem no espírito, vai ser muito difícil tratar adequadamente esses pacientes. Tratar como eles devem ser tratados. Então, eu me dei o direito de criar ou de enxergar isso como um modelo bio, psicos, sócio e espiritual. E o que é esse modelo psicossocial de saúde? Que é a base desse nosso caminho pra chegar no espiritual. Você tem aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Nos aspectos biológicos, a gente tem a própria saúde física, as questões genéticas que são lembradas que a gente não tem o poder de atuação. O efeito de algumas biológicas, a questão do temperamento, a questão do próprio QI como marcador de inteligência. Existe críticas sobre a utilização do QI como marcador adequado? Mas vamos considerar o QI como marcador. Em relação aos aspectos sociais, existem os companheiros do trabalho, as circunstâncias familiares, as relações familiares, traumas adquiridos durante a vida e a própria situação escolar para as crianças e adolescentes. Em relação aos fatores psicológicos, a gente tem o amor próprio, a visão própria do ser humano sobre ele mesmo, as habilidades sociais, as habilidades de relacionamento e aqui, obviamente, se intercala as questões de trauma e as questões familiares. Tudo isso chega num denominador comum que se chama saúde mental. Então, voltando para a nossa definição original, se não houver uma condição adequada de saúde mental, e nós, né, todos nós aqui passamos por isso nessa pandemia, né, depois de dois anos, aí o primeiro ano praticamente confinado, né, todo mundo encurancado dentro de casa, cada um sofreu de um modo a questão desse aspecto mental. Então, a saúde mental, a gente sabe que é muito, muito importante para o corpo, se envolvido para a manutenção da saúde do corpo como um corpo. Esse slide aqui, que eu já tive a oportunidade de mostrar outra vez, é um slide interessante porque ele mostra a evolução do nosso sistema nervoso do ponto de vista evolutivo, né. Então, o nosso cérebro, a parte mais primitiva, é o cérebro que é encontrado nos médicos, esse cérebro afetivo é encontrado nos primatas, e o meu corpo é o que diferencia do ser humano do mundo. Por que que eu fiz questão de colocar esse slide aqui? Porque essa parte cerebral, principalmente o óculos frontal, que é o responsável pela nossa percepção, pela nossa sensibilidade, pela nossa capacidade de relacionamento. André Luiz fala muito, né, explica muito, que eu vou mostrar no final, até um trabalho que eu diz isso, a importância do desenvolvimento dessas estruturas que, na verdade, ocorreram pelo próprio desenvolvimento do ser humano. Então, houve um desenvolvimento anatômico, estrutural, que precedeu a capacidade do ser humano de pensar. Esse é um caminho que a ciência, hoje em dia, considera como cérebro. Por que? Porque conectado nessa parte mais moderna, né, ou mais recente do ponto de vista evolutivo, existe um sistema língua. que é o nosso sistema das emoções, né, que é um conceito bem definido em relação às emoções, mas é o que eu coloquei bem delimitado entre aspas. Por que? Porque só agora, através de técnicas modernas, de ressonância magnética e de estudos cerebrais, a gente consegue perceber que existem conexões do sistema língua, tanto para a parte primitiva anterior, como para a parte frontal do cérebro, responsável pela própria, pela criação, né, pelos nossos sentimentos. e a gente entende isso, né, como um centro criador das doenças psicossomáticas, né. O que são as doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que se originam, que se iniciam através das alterações na mente, que acabam repercutindo no corpo humano. Então, aqui é um detalhe, né, mais uma vez um detalhe do sistema língua, e é interessante porque ele consegue integrar o sistema imunológico, o sistema endócrino, né, toda a parte hormonal e o sistema nervoso. Então, o sistema língua é uma parte interessante, né, do nosso mecanismo mental e ele tem um papel fundamental, principalmente, mais uma vez, né, reforçando isso no controle, no papel das emoções. O doutor Davidson, que era um psicólogo, um antropólogo, né, dos anos 60, ele traz de volta o conceito da mente para o campo da ciência. Por quê? Porque, no século XVII, no início da Revolução Científica, quando houve a separação entre ciência e a religião, a ciência ficou responsável por tudo aquilo que era de ser humano, né. Tudo que era biológico, tudo que era palpável, ficou a carga da ciência. E a carga da religião ficou com toda a parte que não era palpável. A religião ficou tomando conta das questões da alma, da mente, do espírito. Essa foi a grande divisão aí no século XVII. E ele pondera, né, e classifica a mente como sendo um processo cognitivo de manifestação de vida. E o que é mais importante, que existe em todos os seres humanos. Então, os estudos deles são muito interessantes porque ele traz de volta a questão da mente para dentro do campo científico ou para dentro do meio acadêmico. Para as pessoas começarem um debate realmente sobre qual por que é a mente, qual é a função da mente, qual é a origem dos nossos pensamentos, qual é a origem dos nossos comportamentos. Então, nesse primeiro momento, eu estou mostrando para vocês o papel da ciência, né, qual é a visão científica em relação à mente. Poxa, mas tem isso que tem a ver com saúde. Eu vou mostrar mais para vocês. Em 97, essa bióloga aqui, a doutora Candace Bert, que é uma bióloga molecular, ela lançou esse livro chamado Moleculas da Emoção. E é interessante porque eu li esse livro há muito tempo atrás, lá para 2005, 2006, e essa média, essa bióloga, né, ela tem um papel fundamental na descoberta da entorfinha. O que são as entorfinas? As entorfinas são substâncias que o nosso corpo produz com ação semelhante à entorfinha, né, que produzem uma sensação de bem-estar, né, de bem-estar físico, mental. É o que a gente produz quando a gente faz atividade física, né, depois de algum tempo fazendo atividade física, você tem a liberação de entorfinas. Então, a doutora Candace, ela foi responsável pela descoberta ou pela construção molecular, vamos dizer assim, dessa molécula. E ela é chamada, ela é tinda, né, hoje em dia, uma criadora da psico-neuroimunologia. O que é a psico-neuroimunologia? É a parte psicológica, mental, como em referência, tanto na parte neurológica, como na parte imunológica. Então, a mente, ela tem um poder de atuação, tanto no sistema nervoso, quanto no sistema imunológico. E ela mostra, nesse livro, o papel de várias moléculas, né, que a gente explica várias moléculas, como molécula de serotonina, molécula de dopamina, como carreadores, né, como substâncias que transportam essas respostas emocionais e atuam nas células. Então, é um caminho que se desvenda de que o cérebro, né, o nosso centro emocional, é capaz, sim, de provocar operações celulares. Vou simplificar. É capaz de provocar tanto a cura quanto a doença. E isso, hoje em dia, ganha um papel muito interessante. Na literatura médica, se a gente pesquisar, existe um termo em pacientes com câncer avançado, né, com câncer já no estágio praticamente terminal, que se chama remissão espontânea. O que é a remissão espontânea? São pessoas que estão praticamente desenganadas pelos médicos e que, em uma questão de dois meses ou três meses, às vezes, até em menor espaço de tempo, elas se curam completamente, completamente curadas. Isso, antigamente, era chamado de milagre. Hoje em dia, isso é chamado de remissão espontânea. E os médicos, cada vez mais, vêm publicando casos de remissão espontânea. E a ciência médica, nesse momento, ela simplesmente não, ela aceita a cura, mas ela não aceita a interpretação disso. Ela não aceita o mecanismo pelo qual isso ocorre. Porque, para a ciência médica atual, a hora que você fala para o paciente, olha, né, que você está, sua doença progrediu, a gente não tem mais o que fazer, você tem aí três meses de vida. E, de repente, essa pessoa aparece curada porque, de algum modo, de algum modo, ela entrou em contato inicialmente com ela mesma, e depois de um álbum superior, que é o que geralmente acontece, nesses casos de remissão espontânea, a nossa medicina, a nossa medicina atual, ela simplesmente olha e fala, realmente, né, você está apurado, mas eu não sei o que aconteceu. E parece que a ciência, hoje, está caminhando por um lado, de querer entender o que está acontecendo. Eu acho que isso é o mais importante. A ciência médica, hoje em dia, é uma questão, é a lei do progresso, né, como diz Kardec, eu acho que é a lei do progresso. Aos poucos, parece que a ciência médica está entendendo que tem algo a mais do que só o materialismo, né, do próprio corpo humano. Esse outro livro, lançado em 2008 pelo doutor George White, ele, o livro se chama Fé, Evidências Científicas, né, é um professor que vaga e ele coloca algumas coisas que eu resumi aqui, né, basicamente, três coisas ao redor da fé, né. Primeiro que o nosso sistema límbico é o responsável pelo nosso impulso espiritual. Então, a nossa parte primitiva, né, que está acima da evolução dos técnicos, né, então, uma parte do nosso cérebro intermediário é o responsável pelas emoções e é o responsável pela criação ou pelo impulso espiritual. Porque isso acontece em todos os povos, em todas as raças, independente da religião, até nos povos mais primitivos existe, né, uma tendência a acreditar em algo humano. Uma outra questão que ele coloca é o papel da espiritualidade, né, por quê? Porque o ser humano precisa formar vínculos, o ser humano precisa pertencer a uma comunidade, o senso de comunidade, o senso de pertencimento é fundamental para a saúde do ser humano. Então, ele classifica isso como uma coisa importante. E ele classifica também o cérebro como sendo um grande produtor de emoções positivas. Então, em outras palavras, ele reafirma o trabalho lá da doutora Gretz, dizendo que a gente tem uma, nós, todos nós, até todo ser humano, tem uma fábrica de emoções positivas. E essas emoções positivas, consequentemente, nos levam a uma melhor condição de saúde, uma melhor condição orgânica, uma melhor condição imunológica. Em 2010, o doutor Mário Guerrero, que é um neurofisiologista, e essa jornalista, Denise O'Leary, eles, nesse livro chamado Cérebro Espiritual, né, uma explicação neurocientífica para a existência da alma. Eles questionam também, né, eles tentam explicar essa questão do materialismo científico, né, será que realmente não existe nada depois da morte? Será que a única coisa que existe é o que a gente vive no dia a dia, o que é palpável na nossa realidade, uma vez que você morreu, acabou? Ela questiona isso. Eles questionam isso, na verdade. É um neurofisiologista e uma jornalista. Nesse livro, eles buscam o gene de Deus. Eu coloquei entre aspas porque eles estudam um grupo de freiras, né, que em momentos de oração, algumas apresentam um estado de trânsito, um estado místico, né, e eles tentam procurar esse gene de Deus, né, onde será que está esse gene de Deus? E é a mesma coisa em relação ao que eu disse, né, o desenvolvimento cerebral humano, né, principalmente dessa parte frontal do cérebro, permitiu, né, que o ser humano conseguisse ter essa visão um pouco mais, não é, posso dizer, ligada a algo que é não palpável, né, ligado a existência de algo mais... É interessante porque André Luiz fala isso de uma maneira muito clara, né, nos livros dele. Eu vou mostrar um pouquinho mais rapidamente pra vocês. Então, na verdade, a ciência vem confirmando, né, tudo aquilo que André Luiz já disse lá nos anos, partir dos anos 40, a nossa ciência médica vem sendo cada vez mais... Ela reforça cada vez mais a posição que nós da doutrina espírita, quem conhece um pouco de André Luiz, que já leu as obras, consegue perceber, né, que existe essa semelhança e essa veracidade muito grande. Em relação à parte espírita, então, eu fiz um breve resumo da parte científica em relação à saúde, né, expliquei um pouquinho a importância do cérebro no desenvolvimento das nossas opções, qual a importância, né, de se ter bons pensamentos e uma atitude mental positiva pra manutenção do estado saudável. E agora eu vou fazer um histórico também, óbvio que resumindo, né, em relação à nossa doutrina espírita. Então, vamos começar por Kardec, 1857, Livro dos Espíritos, questão 714. Que pensado homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus corpos? Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Obviamente, aí se resumindo aos excessos que o nosso corpo temendo consegue proporcionar, né, sob todos os aspectos. Ainda nessa mesma questão, questão 714a, ele pergunta, é da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? E os espíritos respondem, tanto de uma como de outra. Em 1861, Allan Kardec, antes do erro dos médicos, né, que vem com o erro dos médicos, e a questão dos 1893, ele pergunta, Podem os espíritos dar conselhos à saúde? E a resposta é essa? A saúde é uma condição necessária ao trabalho e deve ser realizada na Terra. Por isso, eles, os espíritos, delas se ocupam de boa vontade. Então, obviamente, cada um tem uma missão que os nossos amigos, né, os nossos irmãos do plano superior, se preocupam sim com a nossa saúde. Por quê? Porque a gente só consegue executar qualquer coisa se a gente estiver bem de saúde, né? Todo mundo tem que estar bem de saúde para poder se empenhar o seu valor. Em 1863, Kardec lança o Evangelho Segundo Espiritismo, e no capítulo 17, cujo título é Sentes Perfeitos, O Espírito Protetor, chamado Geógios, fala sobre cuidar do corpo e do Espírito. Aí fica a dica, né, não corre todo esse relato desse Espírito, mas a pergunta fundamental é, a pergunta que foi feita na verdade é, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Aqui está se referindo àqueles grupos religiosos que, por exemplo, nas Filipinas, né, na Semana, na Semana Santa, eles se flagelam, alguns são crucificados, são submetidos ao alto suplício, né, a uma flagelação. Como sim, com isso, você confessa algum mérito, né, em machucar o seu corpo por uma causa maior, por uma causa religiosa, espiritual? E, obviamente, a gente sabe que não tem, né, não tem função nenhuma. Então, para simplificar, eu fiz três questões aqui. É válido ao homem mal tratar o próprio corpo para buscar a purificação da sua alma? Obviamente que não. O corpo tem que estar num estado bom, adequado, bem tratado, para você poder executar o seu papel. O corpo exerce, assim, alguma influência do desempenho da dignidade do Espírito que o anima? Sim, porque se o seu corpo não tiver condições adequadas, o seu desempenho espiritual vai ser prejudicado. E como devemos cuidar do corpo e do Espírito para estabelecer equilíbrio entre ambos? Cuidar do corpo, todo mundo sabe o que deve fazer. ter uma alimentação adequada, ter uma higiene adequada, ter bons hábitos, evitar feridas em quantidade, tabagismo, sobrepeso, etc. Todo mundo sabe o que deve fazer. Em relação ao Espírito, o conselho que eu dou, que eu acho que é o mais prático, é seguir o evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que se a gente seguir o evangelho, é o evangelho e o livro dos Espíritos. Eu acho que são as duas obras principais de todo espírita. Tem que saber de acordo, tem que se esforçar para entender, entender, entender. Cada releitura é uma visão diferente. Cada vez que a gente abre o evangelho de um Espírito, você vê a mensagem ou a missão de um modo que você não havia percebido. Então, eu acho que o melhor modo é o estudo e a prática. Porque também não adianta nada você ser um teórico excelente e não colocar em prática aquilo que está escrito. Então, eu acho que ter o conhecimento e colocar em prática. Lembrando que quem mais tem conhecimento, mais será cobrado. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Já no século XX, que deu onde ele, no livro O Problema do Ser Estimidador, no capítulo 24, que ele fala em relação a esse menino do pensamento e reforma do parágrafo, ele nos diz que não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. Então, aqui já vem uma primeira amostra da importância do poder do pensamento para a manutenção da sua saúde e daquilo que você almeja. As vibrações, no mesmo livro, as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, removando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso envolve os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. As vibrações, atraem elementos similares e acentuam a credência do ser. Resumindo, se você pensar em doença, você vai ficar doente. Eu tive a oportunidade de ver na minha carreira médica coisas absurdas do ponto de vista científico, tanto para o bem quanto para o mal. Doentes praticamente impuráveis, ou que seriam subítidas a cirurgias de altíssimo risco, irem embora para casa depois de cinco dias. E vi pessoas mentalizarem algumas doenças que realmente se concretizaram. Então, eu posso afirmar para vocês com certeza que isso acontece. Isso acontece. Se você mentalizar determinada doença, você vai ter essa doença. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. É por isso que a pré-sincronizada, ardente, é um impulso da alma para as potências infinitas, que tem tanta virtude. Então, através da oração, através do encontro com você mesmo, você consegue reverter várias situações e manter a nossa saúde mental. Em 1940, Chico, pelo espírito de Emmanuel, nesse livro Consolador, na questão 95, ele pergunta Nos máximos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção na qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das molestias e deficiências transitórias da terra. Isso, para nós espíritas, também não é muito a verdade. Todos nós sabemos que a terra pode entre provas e expiações e as doenças que fazem parte desse processo. Na questão 96, ele ainda pergunta Toda molesta do corpo tem acidentes espirituais? Emmanuel responde A chave da alma se manifesta através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito inferno. A patogenia, a criação das doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Isso é Emmanuel que está dizendo. E na questão 96, toda molesta do corpo tem acidentes espirituais? Emmanuel responde E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Vou ler de novo. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito infeliz. Então, aqui ele confirma Isso é Emmanuel que está dizendo. Aqui ele confirma Que na alma reside a fonte de toda a cura. Onde há o nosso pensamento. Na 97 É que são só essas quatro que eu acho interessante. Ele pergunta aqui ó Se as infernidades são de origem espiritual É justa a aplicação dos medicamentos humanos, de cirurgias, etc. E Emmanuel responde O homem deve mobilizar todos, todos os recursos ao seu alcanço Em favor de seu equilíbrio orgânico Por muito tempo ainda A humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico Missionários do bem coletivo O homem tratará com a saúde no corpo Até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo Conservando a preciosa saúde de sua alma Então sim, por enquanto Nós vamos precisar, né? Tanto da nossa medicina Mas a gente tem que se preparar mentalmente Para cada vez mais melhorar No caminho verdade e vida, né? No capítulo 148 Cuidado discípulo Tem um fragmento que diz que as dificuldades terrestres efetivamente são enormes E os seus obstáculos reclamam o grande esforço das almas novas em trânsito no planeta Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio É indispensável vigiar o campo interno Valorizar as disciplinas e acertá-las Bem como examinar as necessidades do coração Em 49 Irmão Jacó, né? Também do Chico Xavier O capítulo Reveio dos Círculos de Trabalho Ele nos diz que Compreendi desse modo Que a mente possui um calculável poder sobre o nosso banco emotivo E como poderia materializar ideias de doença Também deveria criar ideias de saúde de não terras Então são várias contas dizendo basicamente a mesma coisa Em 52 No Vinha de Luz No capítulo no campo físico Emmanuel nos diz que Quem nada planta Quem não trabalha na elevação da própria vida Ou agula a atividade mental Enrola no tempo A maneira do seijo Que avança quase inalterado A golpes inesperados da natureza Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinhos Mas o coração preferido Mas o coração preferido Serei no bem a luz O solto de si mesmo Espere feliz A colheita da glória espiritual A índice 52 A índice 52 Os instruções que se propõem Eu adoro esse livro É um livro muito interessante No capítulo 36 É chamado Oração Curativa O Espírito O Espírito que é o Pai dos Marcos No livro Diz que toda Tudo é doença do corpo e da alma E tudo é ausência do Espírito do Senhor Não ignoramos Porém Que temos todos a pressa A nossa disposição Como força de recuperação e de empurro Em 56 Dispensação e reação Também pelo Espírito que André Aronis Ele nos diz Que é dispensável Compreendermos Que todo o mal Com o nosso patirado Conscientemente expressa De algum modo Lesão em nossa consciência E toda a lesão dessa espécie Determina discúrbio Ou mutilação dos organismos Que nos exterioriza o modo de ser Em todos os planos do universo Somos espírito de manifestação Pensamento e forma Eis o motivo Por que? No mundo A medicina arde consideravelmente Como um todo o psicossomático Se quiser realmente Investir-se da arte de curar Quer dizer, ele manda O público já falou isso Lá em 1950 E agora Em 2020 O pessoal está começando A achar isso importante E levar isso para a frente Em 58 No Evolução em Dois Mundos No capítulo 13 Ele fala do centro coronário Que possui um talão Que faz parte do sistema límbico Do vasto sistema de governança Do espírito Não vou entrar em detalhes aqui E em 64 No Palavras do Vida Eterna Capítulo 31 Eleve o padrão temperatório Das emoções e dos seus pensamentos Nos anos 80 Nesse livro chamado Atenção Também do Espírito de Emmanuel No capítulo de lá para cá Ele nos diz que a máquina fisiológica Em que provisoriamente estagia-se Pode ser buscada para a espécie superior Ou um declínio sutil para as regiões expiatórias Dependendo de ti fazê-la degrau para a luz Ou um novo salto ao despenhadeiro da sombra De novo a importância do pensamento Em 90 A Unilus Emmanuel No prefácio Diz que O Porto é o território em que viajamos Com a possibilidade De nutrir a saúde Ou as provações da doença E o Porto é o refletor De nossas disposições íntimas Para servi-la Ou como provável Saibamos procurar a luz Nas pedras da existência Estudando e aprendendo Amando ao próximo conceito Nós mesmos E sublimando os ideais de elevação Que adquirimos Com a realização de nossos princípios E aqui Para terminar Eu quis mostrar para vocês Um artigo Que foi publicado em 2013 Que se chama Foi publicado Uma lista internacional De um grupo brasileiro Que se chama As técnicas históricas e culturais Da plântula quimial Então a comparação Entre as teorias Que o Espiritismo mostrou A partir dos anos 40 E o que existe De evidência científica atual Então é um trabalho publicado Que ele faz Um resumo De todos os livros Da coleção de André Luiz O ano da publicação E aonde ele cita Ou a epífise Ou a glândula pineal E aqui a gente vê Todos os aspectos Isso aqui eu coloquei Só para ilustrar Quem quiser depois Eu tenho um gráfico Que eu dou para vocês Só para ilustrar Responses relacionadas A saúde mental A glândula pineal A atividade física Ao papel que existe Com os órgãos Em relação ao funcionamento Da glândula pineal Várias funções reprodutivas Endócrinas Que no momento da publicação Isso foi feito 40, 50 anos Antes da ciência Descobrir Essas funções Que eu trouxe Só para mostrar Como é interessante O estudo da obra De André Luiz Sobre esse aspecto Médico Varra científico Porque a ciência Cada dia que passa a prova Que realmente aquilo ali está certo Aqui mais um exemplo E para terminar Eu vou terminar Com uma frase do Chico Que diz o seguinte Que ninguém Pode ter uma saúde Física e mental Sem limpar o coração Nas amarguras Sem ter a consciência tranquila E sem deixar de sofrer Com os problemas do passado E sem perdoar A ignorância ali Então Acho que se puder resumir Tudo isso que eu falei Nessa frase do Chico Eu acho que fica bem resumido Muito obrigado Que é um trabalho Nós buscamos Através da prece Te rogamos Por socorro O inferno Que muitas vezes roga Por indicação Para criar As dores do seu corpo Senhor Neste instante Te pedimos Através do remédio Da alma Que é a nossa prece Que nos dê a todos A humanidade A humanidade Enferma E desvairada Muitas vezes Muitas vezes rogando E vivendo Aquele que Não é o melhor Para o seu Espírito É por isso que Te rogamos Por todos os que sofrem Senhor Por todos aqueles Que no momento de angústia Buscam Não só o melhor Para o seu Espírito Mas também O pior para o seu corpo Neste instante Mestre Te rogamos Por aqueles Que exterminam A vida Pensando Que ela não Continua E que pode Desistir Daquilo que é Mais precioso Que a existência Te rogamos Senhor Pelos suicidas Por aqueles Que muitas vezes Numa hora Extrema Não buscam Um remédio Preciso Da oração Se com eles Neste instante Para que possam ter O descanso próprio Do mundo espiritual Através do socorro E da prece Se com eles Senhor Se com todos aqueles Que não tem fé E se principalmente Com o religioso Que não põe a fé Primeiro Dentro dos recursos Para si Para o próximo e para o próximo Segão todos nós Mestre Hoje anotas